Saudações, queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao Seiko PHD. Eu sou o Ramon, e hoje nós traremos mais um lindíssimo lançamento da Seiko. Desta vez, um novo relógio, o cronógrafo mecânico. E o engraçado é que, há pouco mais de um ano, exatamente no dia 5 de março de 2021, eu publiquei um artigo no Seiko PHD intitulado As principais falhas atuais da Seiko, onde, dentre uma das falhas apontadas, eu coloquei que a Seiko ignorava os seus cronógrafos mecânicos, a história de seus relógios. Mas essa falha foi suprimida após uma série de lançamentos de relógios cronógrafos mecânicos da marca. Vou deixar o link para o artigo aqui embaixo. Este artigo rendeu muitos comentários. Na época, eu cheguei a encaminhá-lo diretamente para a Seiko do Japão, recebi uma resposta deles, comentei lá no artigo. E hoje, nós trataremos estritamente de uma edição limitada, um novo cronógrafo da Seiko. Mas antes, não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Este vídeo é mais um oferecimento da 3 Reis Relojoaria. Como vocês sabem, a 3 Reis está localizada na cidade de São Paulo, trabalha com multimarcas, divide tudo em até 12 vezes sem juros, despacha com frete grátis para todo o Brasil, entre em contato com o Renato Reis e sua equipe e garanta já o seu próximo relógio. Por mais de meio século, a Seiko tem apoiado atletas em seus esforços de alcançar o melhor desempenho possível, fornecendo dispositivos de cronometragem de última geração. Essa tradição começou ainda lá nos anos 60, mais especificamente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964, quando a empresa apresentou uma poderosa gama de equipamentos que estabeleceriam um novo padrão global de precisão e qualidade. Essa tradição continuou até que, em 1985, a Seiko se tornou a cronometrista oficial do Campeonato Mundial de Atletismo, marcando e registrando momentos memoráveis da história do esporte. Este ano, novamente, a Seiko cronometrará o Campeonato Mundial de Atletismo, que ocorrerá em Eugene, Oregon, o lar espiritual do esporte nos Estados Unidos. Para celebrar este evento, um novo relógio cronógrafo mecânico foi apresentado, homenageando as performances dos quase 1.800 atletas classificados para a competição. SRQ-041J1 O relógio será oferecido em uma edição limitada de apenas 400 unidades enumeradas. O SRQ-041J1 virá com um intrigante mostrador com superfície áspera, invocando a textura rugosa das pistas de corrida. Os ponteiros do marcador e do acumulador de 30 minutos, localizado às 9 horas, são amarelos, em referência aos dispositivos de medição e cronometragem da Seiko. Movimento O novo calibre Seiko 8R46 é um movimento cronógrafo automático, in-house, com corda manual, de 28.800 vibrações por hora, 34 rubis e até 45 horas de reserva de energia. Um movimento que esbanja qualidade e resistência. Caixa A caixa brinca com estruturas polidas e escovadas. A coroa recebe uma usinagem bastante detalhada e precisa, mas o grande destaque fica mesmo por conta dos botões que se inspiram em acionadores de cronômetros clássicos da Seiko. O acabamento é primoroso e nos faz lembrar a todo momento de que esse relógio é, sem dúvida, um herdeiro dos prestigiados equipamentos de cronometragem da marca. No fundo, ainda temos o emblema da competição impresso sobre uma superfície de cristal de safira. Protegendo o mostrador, há novamente o cristal de safira, que ainda recebe um revestimento interno antireflexo. O relógio trará uma pulseira extra de couro preto, com detalhes em amarelo, harmonizando perfeitamente com o conjunto. O SRQ-041J1 estará disponível a partir de junho de 2022 e, como já disse, serão apenas 400 unidades para todo o mundo. A pergunta que fica é se teremos alguma delas disponibilizada aqui no Brasil. A expectativa é de que uma ou duas desembarquem em solo tupiniquim. Aguardemos por mais novidades. O preço sugerido é de aproximadamente 3 mil dólares, com uma boa capacidade de valorização em um curto espaço de tempo. E então, meus amigos, com esses últimos cronógrafos que a Seiko vem lançando, vocês acham que esse problema, essa falha que ela apresentava nas últimas décadas, foi resolvida? Deixem aqui embaixo nos comentários e teremos mais cronógrafos pela frente. A Seiko já vem comentando a respeito disso. Essa linha tende a se estender, futuramente, inclusive, com a possibilidade de vermos um calibre um pouco mais simples, trabalhando a 21 mil das vibrações e chegando ao mercado por um preço mais acessível, abrangindo uma gama muito maior de clientes. É o que eu espero, são os votos que eu faço, pois qualidade, design, a Seiko tem de sobra. E essa, realmente, é a minha expectativa. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um forte abraço a todos e, como sabem, até domingo que vem, às 19h15. Ótima semana, meus amigos!